Olá gente linda do canal Divano Pracionados, tudo bem com vocês meus amores? Eu espero que sim! Se você caiu de paraquedas nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Eu sou a Conceição e hoje nós vamos conversar sobre uma fragrância clássica do Boticário maravilhosa! O N, sim meus amores! Hoje o N faz parte da linha Boat Collection e tem essa caixinha muito bonita, tá? É uma fragrância com 100ml, olha a ânfora, a ânfora tá linda né gente, moderna né, mas eu realmente preferiria a ânfora antiga! Olha o quanto já foi usado, em apenas dois dias de uso meus amores, sim! Ai N do Boticário, como você é deliciosa meu amor, amo! O que dizer de N né? Vocês já viram a apresentação dele que é belíssima né, essa ânfora magnífica da casa da Boticário Para esclarecer, todas as fragrâncias que vão para a linha da Boat Collection São fragrâncias extremamente leves e não tem o mesmo desempenho das fragrâncias antigas, tá? São fragrâncias que duram apenas 3 horas, tá? Projeção no máximo 40 minutos São fragrâncias realmente feitas para a gente relembrar das fragrâncias antigas e reaplicar sempre que necessário São fragrâncias caras? São Brasil, são fragrâncias caras Porque elas tem um desenvolvimento, um desempenho muito baixo Mas para quem é saudosista como eu né, a gente compra, a gente compra, usa, 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 deixa assim os dois dedinhos Só para depois a gente ficar cheirando, tá? Porque o nosso dinheiro não é capim né Brasil, vamos ser sinceros aqui né? O que falar de N meus amores? N, ele é um floral frutado levemente adocicado gente Muito suave, muito fresco, é uma fragrância delicada e feminina Na minha humilde opinião, é uma fragrância extremamente jovial Todas as mulheres podem usar, tá gente? Mas ele é jovial por quê? Ele me remete a uma menina que está entrando na fase de mocinha Aquela menina de 10 a 14 anos É isso que eu vejo Quando eu borrifo esse perfume, eu sinto isso Eu vejo alguma menininha de 10 a 14 anos usando ele, tá? Todas nós podemos usar, tanto é que eu estou usando Eu vou fazer 40 anos, tá meu amor? Então eu uso ele sim, uso É uma fragrância super agradável É aquele docinho delicado e suave para o verão Pode usar o N no verão que você vai estar muito perfumado e não vai se sufocar Porque ele é um docinho muito leve, muito refrescante Muito confortável, tá meus amores? Ele é ideal para a primavera e para o verão, tá? Porque ele é esse frutal, floral, muito delicioso Muito delicioso mesmo Muito fácil de agradar, muito confortável Respeito de projeção na minha pele dura apenas 3 horas Ou fixação na minha pele dura só 3 horas e projeção 40 minutos, tá? É isso que a linha Bolt Collection nos entrega Pronto, e acabou Sem polêmicas, tá meu amor? Vamos respeitar os perfumes, tá? Estou passando a realidade para vocês, tá bom? Então, o N antigo era muito potente, gente Muito potente mesmo Vou até reaplicar, já coloquei 10 borrifados Vou colocar mais 10 Quando você borrifava o N antigo Ele já dava um tapa na sua cara Esse novo, não, gente Esse novo você pode botar, viu? Suas 15 borrifadinhas De boa Você não vai ficar sufocada A única coisa que vai acontecer na Brasil É que o perfume vai acabar logo, né? Mas, é isso que temos para hoje Minha Bolt Collection é isso, tá? Meus amores Falando sobre o N, tá? Uma repaginada total, real, oficial O N ainda continua com o mesmo cheirinho de antigamente? Sim, continua Porém leve, porém suave, tá? O N é um perfume extremamente encantador Delicado, fresco, levemente adocicado E muito feminino Ele é um floral suave Um frutal alegre Muito confortável e romântico É uma fragrância romântica, sim Vou abrir agora aqui o site do Fragrantica E vamos saber as notas desse perfume Sim, meus amores As notas de saída do N são Tangerina Limão siciliano Damasco e frutas tropicais Uma delicinha, gente Só para essas notas é para vocês saberem Como é uma delicinha Já nas notas de coração Nós vamos ter a frésia O lírio Do vale E o jasmin Muito fresco, né, gente? Muito fresco E o jasmin aqui é fresco, tá, gente? Não é aquele jasmin opulento, não O jasmin fresco Já as notas de fundo Nós vamos ter o sandal, tá? E notas doces O Boticário não diz quais são as notas doces Mas tem almisca e âmbar também Nesse conforto todo É isso, meus amores Vocês têm o N? Vocês já usaram? Quero saber tudo Tudo, tudinho Não guarde segredos para a tia Me contem tudo o que vocês acham dessa fragrância Aqui nos comentários Eu vou adorar ler e responder cada uma delas Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu espero ter sido merecedora do seu like E do seu compartilhamento Sim, Brasil Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais Para as pessoas conhecerem o N de hoje em dia É uma fragrância leve, muito leve Mas vale a pena ser conhecida assim Deixe o seu like maroto Porque o seu like me ajuda a trazer novidades para esse canal E se você não é inscrito aqui Meu amigo e minha amiga Não perca tempo Se inscreva Sim, e ative o sininho de notificações Balança esse sininho, Brasil Porque eu estou aqui todos os dias Faça chuva, faça sol A não ser que a internet não tenha Aí a tia não pode vir nessa internet no Brasil Mas se a tia estiver doente A tia vem para cá E faz vídeo para vocês Tá bom, meus amores? A gente traz sempre novidades da perfumaria para vocês Sempre estamos trazendo as novidades, tá? Sempre as campanhas publicitárias Enfim, perfuminhos para que você faça a sua escolha correta Sem ter que gastar o seu rico dinheirinho Sim, a minha missão aqui é fazer com que você faça a sua compra correta A gente aqui não está para vender perfume não, meu amor A gente está aqui para te ajudar E te dar conhecimento Porque o conhecimento liberta, não é mesmo? Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final Super beijo no coração e fiquem todos com Deus Bom final de semana, Brasil Tchau, tchau, meu povo Com N na cabeça